Música Tribunal de Lili recolha o San Rihun Atosidia, o Se Arguido Timorouan Nain Rua, Nia Residência. E a continuação, primeiro interrogatório para o Arguido Timorouan Naintolo, no Nigeriano Nain Rua, de desconfia, envolva crime e branqueamento capital, burla agravado, burla informática agravado, no associação criminosa, defesa o Se Arguido Timorouan Naintolo, o inicial FN no AOD, o requerimento do Tribunal de Lili, o de Bela Bafotitão Osa, o montante Rihun Atosidia, e o Arguido F, no N, Nia Residência. O próximo requerimento do Tribunal Aceita Quedas, no Né, o processo Afonso Carmona, acompanha o Se Ministério Público, representa o Procurador Domingos Schleite, João Márquez, no Pedro Batista, advogado do Arguido Sira, no Mós Equipe, o PSIC, deslocalado para o Arguido F, Nia Residência, e o município de Likisa, onde o Fute Osa, Rihun Lima Nulo, e o Plástico Meang. O Fuegne, continua a fazer o Arguido N, Nia Residência, e o Fomento, onde o Fute Osa, Rihun Lima Nulo, e o Arguido, e o Pasta Meta, e o Armarie Laran. O San Rihun, atos idane, maio, se o San Milhão Tolo, nebe, macantes, arguido na Inlima, Fute Osa, e o Banco Mandiri. Tira informação, o seu advogado privado, arguido na Entolo, sira requere, e o Tribunal, e o Fute Osa, refere, no Nê, bela responde, preocupação público, com a baradeira, o San Romontante, milhão, tolune, arguido, sira, fute, e o Ná. O processo primeiro interrogatório, ora, xinê, Dadao, continua a fazer, e a parte, e o Cray, a Fóin Tribunal, recolha, e o San Sira, e o Fute, arguido, efe, no Eni, e a Residência. Lembra, que, antes, o Tribunal, mos, bloqueia, o Número Conta Bancária, arguido, no Englima, ato, la Bele, halota o movimento transferenciosa, durante o processo, lauhele, e a Tribunal. Azinha Lola, Jacinta Fuka, GMN.